E fala galera do YouTube, beleza mano? Aqui quem fala é o Taylor Xtreme trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez pessoal, comprometido quanto tempo já que eu fiquei de trazer essa HQ pra vocês, mas finalmente, graças a Deus, estamos aqui com Forcebugs Infinity, ou pelo menos a primeira parte da saga do infinito de Forcebugs, cara. Vocês devem estar com várias perguntas, ó, saga do infinito, primeira parte? Meu Deus, o que você tá apontando nessa HQ, Taylor? Relaxa, que essa daqui é a introdução da saga do infinito de Forcebugs. A parte 2, no caso, que é a parte final, ela é um pouco mais extensa, eu vou ter que trabalhar um pouco mais nessa próxima HQ de Forcebugs Infinity, mas eu prometo trazer mais rápido do que essa daqui. Essa daqui atrasou bastante porque aconteceram vários imprevistos na minha vida, várias mudanças, infelizmente, essa HQ sofreu bastante porque não tinha como, né rapaziada? Mas eu vou parar de falar antes que vocês pulem o vídeo, antes eu preciso explicar algumas coisas sobre essa HQ, ela é uma Forcebugs que continua, né, no caso, é a continuação de Forcebugs Seth, ali no finalzinho, quando derrotaram o Jin, né, acabaram com a raça do Jin lá. Aí a gente veio aqui pra Forcebugs Infinity, né rapaziada, então Forcebugs Seth só teve duas HQs, é isso mesmo, e agora é a saga do infinito. E também a saga do infinito são só duas HQs, essa de introdução e a outra que é um pouco maior, e depois começa uma nova era de Forcebugs. Talvez vocês verão, ou talvez não, tudo vai depender do feedback de vocês. Qual que é a meta pra esse vídeo, Taylor? Mano, uma meta bem pequena, tá bom? Bem pequena mesmo. Pra que a gente traga a parte 2 de Forcebugs Infinity, né, claro, tudo vai depender aqui de se vocês gostarem da história ou não, mas a parte 2 de Forcebugs Infinity, a gente pede uma metinha de apenas 550 likes nesse vídeo. É impossível, mano, não é impossível, velho. Eu tenho certeza, mano, que vocês conseguem. Mano, todas as outras HQs bateram metas aí grandiosas. Forcebugs Infinity vai bater, eu tenho certeza, apenas 550 likes. Beleza, rapaziada? Meta de like. Por que você pede meta de like, Taylor? Pra simplesmente a gente poder dar continuidade no trabalho e saber que vocês realmente gostaram da HQ, entendeu? Então, bora começar a ler essa beldade aqui. Lembrando mais uma vez, é uma HQ de introdução, então as coisas acontecem um pouco mais rápido, né, tipo assim, preparando o terreno pra uma batalha muito épica, velho. A história começa aqui em Torneio Galaxy. Muito bem, Liu, acaba com ele. Temos aqui uma luta do Liu contra um Giannoshin. Aí tem ali o Joey falando, Peter, seu filhão fracote. Tantos anos e ele não passa da evolução, fase 2. Qual é, Joey? Pega leve. O Liu é sim, muito forte. Não se engane, se eu pegar ele nas próximas aldadas, eu vou matá-lo. Tá ali o Liu descendo o sarrafo no Giannoshin bem de boa, né, um Giannoshin meio treinado, vamos assim dizer. Porque os Giannoshins, eles são um pouco fracos, né, rapaziada? Aí o Joey falou ali que se pegar o Liu na final, né, no caso, na próxima luta, ele falou que ia derrotar o Liu e o Peter só falou ali, você tem mil respeitos se você conseguir. Então o Peter tá bem pacífico dessa vez, né, mano? Não se importa com a vida do próprio filho. Ok, Liu foi o vencedor, agora vamos para as semifinais. É, eu vou botar pra quebrar, falou ali, né, o King-Lin. Aí, ó, boa, King-Lin, representa. Tá ali o King-Lin indo pra luta, né, alguns personagens aqui de fundo. Aí o Liu terminou a sua luta e foi lá falar, né, com o Peter, com o pai dele. E aí, pai? Joey, se prepare, mano, daqui a pouco será nós dois, né? O Liu falou ali bem de boinha com o Joey, né, que agora é a vez deles. Olha só pra ele, cheio de confiança. Aí o Liu falou assim, você como meu tio tem muito a me ensinar. Sim, moleque, eu vou te ensinar o caminho para a morte. Aí o Liu falou, já que é assim, tio Joey, tudo bem, tio Joey, entre aspas. Aí tá ali o King-Lin, né, mano, lutando boladão. Ufa, bora botar pra quebrar. Vamos lá, Nanico, mostra o que você tem. Mostro sim. E lá foi o King-Lin, mano, mostrando a sua hipervelocidade, né. King-Lin aí é um personagem que não aparecia há muito tempo nas HQs de Force Bugs. Ele tava aqui, de repente apareceu aqui, de repente já tá aqui. Aí o cara, ui, ele, tô aqui. Aí o cara foi olhar pra trás e ele já tava aqui, mano, muito lento. Aí o Peter falou, muito bem, King-Lin. Aí o King-Lin já foi ali, pô, socão na cara. Aí já não tá mais aqui, já apareceu aqui atrás. Mano, o King-Lin tá veloz demais, rapaziada, nessa HQ. Vocês não tem noção do quão forte o King-Lin tá, velho. Aí o King-Lin apareceu aqui atrás, o cara foi lá e pá, tentou pegar ele pelo pescoço, mas não deu boa mesmo, mano. Ele achou que ia conseguir dessa vez, mas o King-Lin já tava aqui. Quando ele pensou que o King-Lin tava ali, não, o King-Lin já tá aqui, ó. Ainda, muito lento. Aí lançou um Yatingan ali, FT, né, força total. E deixou ali o nosso Giannoshin todo esbugalhado no chão, rapaziada. Muito bem, King-Lin, usou a sua super velocidade para derrotar o Giannoshin. Seu treinamento comigo valeu muito a pena. Ou seja, né, mano, o King-Lin seguiu ali as orientações de Peter, né, mano. E ficou muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. E rápido, veloz igual a flecha. Próxima luta, Joey vs. Liu. Vocês lembram, rapaziada, numa live que eu falei sobre o Liu e tal? Agora vocês vão perceber. Aí o Joey falou ali, bom, só queria saber qual é o mérito de vencer o Giannoshin. No caso, tá falando do King-Lin, né. Mas eu também não me orgulho de vencer uma criança. O Joey tá boladão, mano. Todo confiante, né. Aí o Peter já falou ali, fica frio, Liu. A certeza é muito melhor do que a autoconfiança. Ou seja, rapaziada, lição pra vocês, hein. Tenha certeza. Porque a certeza, ela vale muito mais do que a autoconfiança. Só se autoconfiar, não funciona, velho. Não leva você a nada. Você tem que ter certeza de que aquilo realmente é aquilo. Eu vou te quebrar. Aí tá ali o Billy, que não aparecia há muito tempo. Vai lá, Liu, manda ver. Aí a mãe dele lá também, né. A Misty, vai, filhão. Aí tá ali uma caixinha de som, arquibancada cheia de gente. Comecem. E o Joey foi pra cima do Liu com tudo, né, mano. Todo confiante. Tentou acertar um chute ali. O Liu bem de boa defendeu. Vai ficar se esquivando. Eu tenho pressa nessa palhaçada. O Joey falou ali, boladão. Aí o Liu falou, eu também, Joe. Eu também. Então o Liu já não tá muito mais bem humorado, né. Até porque o Joey tirou muito com a cara dele, né, mano. Até eu ficaria bolado. Aí o Liu falou, saiba que eu amo pessoas como você. Arrogantes. E bom, deu um soco na cara do Joey. Aí o Joey, tipo, mas o quê? Como assim, né? Porque ele foi bem rápido, né. Enquanto o Joey tava se transformando, ele já deu a volta aqui por trás. E já tava aqui, já acertou um soco. Aí o Joey foi pra cima, tentou golpear. É, aquelas lutas rápidas, né. Aquelas lutas clássicas de trocação de golpes. Chute, soco, murro. Mas dá pra ver aqui em alguns detalhes que o Joey defendeu bastante. Porém o Liu, ele tava bem esperto na trocação aqui. Aí o Liu acertou um soco na cara do Joey. Aí o Joey, tipo, é inútil. Eu sou inferior. Tipo, nem ele tava acreditando. E nem eu, quando fiz essa história em quadrinho, me permitia acreditar nisso, véi. E o Joey simplesmente levou um chute na cara. E o Joey ficou tipo, quanta humilhação. Por que eu sou tão fraco? Aí o Joey tentou levantar ainda. Tentou, é, revidar com o Yatingan. Lançou ali. Porém o Liu, mano, tá muito forte também. O Yatingan bateu no peito do Liu ali. E o Liu ficou suave, ficou tranquilo. Aí não fez nada mesmo. A energia do Joey super fraquinha. Sua energia está... Sua energia já está no fim, Joey. Com tão pouco. Não posso perder pra esse verme. Talvez você me venceria se não perdesse tanto tempo sendo arrogante. E treinando mais. Ó, o Liu já apareceu ali atrás também, boladão. Já fez o Yatingan. E lançou, mano. Ih, deu ruim, cara. Deu ruim. O Joey perdeu. Vocês devem estar bravos pra caramba agora, pessoal. Porque eu sei que vocês gostam do Joey. Eu também gosto muito do Joey. Já teve pessoas que perguntam, qual o teu personagem favorito de Forcebugs? Eu já falei, mano. O Joey tá entre os melhores pra mim. E, mano, vocês vão ver que foi necessário ele tomar essa surra do Liu, véi. Joey está fora. O vencedor é Liu. Aí o Peter já, tipo, hum, isso não é bom, cara. Não é bom. Aí o Liu foi lá, todo felizão. E aí, pai, eu venci. Aí o Peter, sim, filho, parabéns. Você foi muito bem. Aí o Joey pegou. Saiu fora. O Peter olhou ali. Joey. Aí o Joey tá indo embora, boladaço, mano. Dias depois. Peter. Rei Hazek solicita sua presença. O Leo chegou ali, né? Lembrando, pessoal, que eu mantive todas as roupas clássicas, né? Acho que o único que trocou de roupa foi o Joey com a roupa preta. Mas depois ele volta com a clássica azul de novo. Peter, onde está seu irmão? Meus dias não o vê há duas semanas pós-torneio. Confesso ao senhor que eu não sei. Joey é cheio de fases e essa não é uma fase legal pra ele. Ou seja, né? Apanhou no torneio. Não tá nada legal. Aí o Rei Hazek perguntou. Devo me preocupar? Aí o Peter já foi sincerão. Falou. Creio que sim. Aí o Rei Hazek. Se ele não aparecer dentro de três dias, monte uma equipe de busca e encontre-o. Aí o Peter falou. Eu imagino onde ele deve estar. Longe dali tá ali o Joey boladaço, né? Duas semanas depois ele tá ali lamentando. Eu perdi pra um moleque. Eu não vou me perdoar por isso. Eu era o mais forte. Como eu perdi? Como? Aí chegou ali um Giannoshin. Joey, eu posso te ajudar. Aí o Joey. Se manda daqui e para de mexer o saco. Joey, nos ajude e nunca mais você perderá para ninguém. Eu sei como manter a sua fúria púlpura ativa sem te afetar. O quê? Do que você está falando? Duas semanas depois. Leo, alguma novidade? Nada dele. Olhamos em todos os lugares. Joey desapareceu. Peter voltou com sua equipe de busca sem novidades também. Ou seja, nem o Peter, que tinha uma noção de onde ele estaria, conseguiu encontrar o Joey, velho. Esse cara é descontrolado. Ele não pode desaparecer assim sem nosso monitoramento. Aí o Leo falou ali, né? Com toda ingenuidade. Não acho que devemos nos preocupar. Joey está fraco. Muito abaixo do esperado. Leo derrotou ele facilmente no torneio. Aí o Rei Hazek já mandou essa. Menos mal. Mas não podemos baixar a guarda. Joey é perigoso. E todos os reis estão espertos sobre um possível ataque. Ataque? Mas de quem? Os Gianoshins. Dominação territorial. Ou seja, os Gianoshins estão querendo atacar os Lutagins. Gianoshins? Eles participaram do torneio. Por que eles iriam querer tomar nossas terras? Fins lucrativos. Aqui é o paraíso para eles. Nada comparado com suas terras geladas e inférteis. Eles não negociam. Apenas tomam. Gianoshins não podem contra nós. Sua ingenuidade me faz ir. Você não sabe do que os Gianoshins são capazes. Pare com essa mania de pensar somente com músculos. Dias depois. Está ali o Kinlin, né? E o Masten, né? Aí o Kinlin perguntou assim. Masten? Tipo, o que é aquilo ali, mano? Vários besourinhos voando ali. Algumas formigas no horizonte. É isso aí. Aí o Masten falou. Sim, Kinlin. Prepare-se para tudo. Aí está ali alguns Gianoshins. Quanto menos vítimas, melhor. Sim, vamos focar apenas nos protetores. Ou seja, eles querem fazer uma invasão pacífica, né? Querem tomar as terras, mas manter algumas pessoas inocentes vivas. Mas eu acho que a pior coisa que eles vão fazer é manter lutagins vivos, véi. Se eles querem realmente dominar as terras dos lutagins, eles têm que eliminar todos. Porque qualquer lutagin é mais forte que o Gianoshin. Mesmo que não seja um guerreiro aí de classe lutadora. Não fiquem de enrolação. Vocês sabem que os lutagins são muito fortes. Vocês ataquem com força total, ou seja, não tem plano. Só ataquem. Aí o Masten falou ali. Vamos atacar, Peter? São só os Gianoshins. Aí o Peter falou. Não seja tão ingênuo, Masten. Eles têm uma carta forte. Ou seja, Peter sabe, mano, que os Gianoshins, eles não atacam nada sem ter uma carta na manga, sem ter um plano. Porque até então vocês sabem que os Gianoshins, eles são conhecidos por serem muito inteligentes. Por serem gênios. Então eles sempre têm ali uma carta na manga ou algo do tipo, pensado já. Porque eles sabem que são inferiores e eles não iriam atacar sem ter uma carta na manga. Aí o Leo já mandou, né? Peter, veja, não pode ser. Aí tá ali o Joey, boladão, mano. Nunca mais serei humilhado de novo. O Joey transformado na sua fúria púrpura. Só que definitivamente, sem machucar, sem estragar o corpo dele. Ou seja, os Gianoshins fizeram isso acontecer. Aí o Leo brabo, mano. Seu traidor, eu já esperava isso de você. Aí o Peter tipo, sério isso, Joey? Ah, tipo, com aquela cara de, é, eu já esperava. Aí o Joey, todos vão provar o meu poder máximo. Aí o Masten boladão. Ah, miserável, eu vou te matar. Aí foi pra cima do Joey ali, né? Tentou ir pra cima. Porque Joey na fúria púrpura é algo surreal, rapaziada. Aí já tomou um sarrafão, né? Como previsto. Aí o Leo Masten. Aí o Masten resistiu. Eu tô mais forte, miserável. E já se transformou ali. Já preparou ali um Yatingan. Tô aqui. Aí o Joey já... Como que ele foi parar ali tão rápido? Ou seja, os caras tão tudo treinando, mano. Os caras tão tudo treinando. Enquanto o Joey tava ali pensando que ele era o mais forte. Tava todo mundo ali, mano. Já meio que pareando com ele. Entendeu? Então, por isso que ele tomou um sarrafão. E até agora, ó. Pode ver que o Masten ainda resistiu o soco da fúria púrpura. E já tava ali, já em alta velocidade. Pena que é claro, né? Obviamente, ele não ia conseguir bater de frente com o Joey por muito tempo. Estilo clone? Gostei dessa, Masten. Ou seja, o que que foi? Onde foi o estilo clone aqui? Exatamente aqui. Vocês perceberam que o Masten foi pra cima. Só que automaticamente ele já substituiu. Como se fosse um jutsu de... Igualzinho um jutsu de substituição. Mas aqui a gente chama de estilo clone. Imitação barata. Aqui já substituiu. Aqui já é um clone. Aí, no caso, ele já tava aqui já, né? No caso, ele tomou o soco, sim. Mas ele já substituiu. Já apareceu aqui com o Yatingan. É bem difícil de explicar, rapaziada. Mas eu acho que vocês entenderam. Aí, ele já lançou o Yatingan. Mas aí, obviamente, o Joey conseguiu parar, né? Estilo clone. Gostei dessa, Masten. Aí, já apareceu ali. Já pegou o Masten pelo pescoço. Mas não é o suficiente. Está pronto para morrer. Aí, ele preparou ali aquele famoso golpe que ele deu no dragão, né, rapaziada? Aquele golpe que arranca membro. Aí, o Peter foi e apareceu e pegou no braço dele. Tipo, impedindo ali a morte do Masten. Aí, até o Joey ficou tipo... Tipo, quem é que tem coragem de enfiar a mão aqui, mano? É tipo um serrote isso daqui. É tipo uma serra. Esse negócio, ele corta a pessoa. Ele corta membros. Corta a pessoa até no meio. Então, o Peter foi lá, loucão. E, pó, meteu a mão, tá ligado? E a gente até vê que sangrou aqui, ó. Ele falou, a sua festinha acaba agora. Ou seja, né, mano? O Peter conseguiu segurar ali. Impediu a morte do Masten. Vai começar uma luta épica daqui pra frente, pessoal. Épica. Então, o negócio está brabo. O roteiro já está feito. As anotações já estão feitas. E, mano, vai ter muita morte. Vai ter muita coisa louca. Vai ter muita reviravolta. Muito problema com o governo. Então, é uma HQ um pouco extensa. Por isso que eu pedi essa meta de apenas 550 likes. Entende? E eu espero que a gente consiga bater essa meta, rapaziada. Em breve, farei um vídeo explicando os detalhes dessa Force Bugs. Tudo certinho pra vocês. Mas, pra momento, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que você espera pra continuação dessa HQ. O que você espera na próxima Force Bugs Infinity. É... o... E como que vocês acham que eles vão derrotar esse Joey aqui. Essa versão do Joey 2.0. Esse Joey da Fúria Púrpura. Monstruoso. Muito mais poderoso. Muito mais forte. E como é que vocês acham que isso vai acontecer, rapaziada? Então, espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever agora, tá bom? Ative o sininho de notificações. E deixa o like nesse vídeo e o seu comentário aí. Apoiando. E também até dando dicas. Ah, tá pra você fazer isso. Dá pra você fazer aquilo. Dicas são demais pra mim. Eu amo dicas. Beleza, rapaziada? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui! Tchau. 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 Tchau.